O MPS é um treinamento que é o aluno que escolhe. É uma experiência que você chega de uma maneira e sai de outra completamente diferente. É uma coisa prazerosa, você quer vir sempre, você se diverte. É uma coisa que a gente se sente assim, não como aluno e professor, é igual ele falou, mas uma família. A partir do momento que tem um profissional que está envolvido em melhorar o desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida do seu filho, não tem como ele não fazer parte da sua vida, não tem como ele não ser da família. É muito divertido. É o que é mais inovador na questão de ter ido personalizado. Às vezes o aluno chegava, queria fazer um treinamento funcional, queria fazer um treino de Muay Thai, queria fazer um treino de boxe, um treino de defesa pessoal. Só que sempre tinha uma coisa que ele gostava mais num treino do que no outro. Então o treino MPS, ele pega todos esses métodos de treino e junta em um método só. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do treinamento MPS é fazer o aluno gostar de treinar. É fazer com que o aluno acabe a aula e ele já queira voltar. Se o aluno chegar, Marcos, estou estressado, eu quero só treinar soco, a gente vai só treinar soco. Se ele virar, Marcos, estou chateado, queria conversar e suar bastante. Ele vai conversar e vai suar bastante. Vai ser uma aula literalmente montada para ele. Juliane, seis meses atrás, era uma pessoa muito desesperançosa, que não acreditava que ia conseguir ser o que é hoje, que é mais focada, querendo mudar. Eu consegui ganhar sete quilos já de massa nesses dois anos, quero ganhar mais. Todo mundo, dieta, nunca, eu falava, não sei fazer dieta. Hoje em dia, eu não sei não fazer dieta. Barriga, o cara tinha 500 metros de barriga, está até perdendo assim. Preparo físico, beleza, está tudo aqui assim. É a minha coisa do mundo, é bom também. Quando a pessoa fala MPS, eu não penso num treino, eu não penso numa atividade, eu penso numa vida melhor. Seja o cara ficar menos estressado até ele perder peso, ou o cara aprender a dar mortal, ou o cara simplesmente fazer um lazer. MPS é a mudança de vida para melhor. A gente atende melhor idade, adulto, criança, criança autista, que é fenomenal o treinamento delas. Quem é pai ou mãe de autista sabe muito bem que a estereotipia atrapalha muito na questão da coordenação motora. E melhorou muito com isso. Quando ele está em treinamento, quando ele está fazendo treinamento de circuito, saltando, pulando, dando soco, chutando. Então a estereotipia dele vai a zero praticamente. Então isso foi muito bacana com o desenvolvimento dele, está sendo ótimo. Então desde que o Enzo entrou aqui, só melhoria, só agradecimento a gente tem. Tem criança que a gente tem que ensinar a pular, tem criança que a gente tem que ensinar a correr. Até o simples fato de tomar um copo d'água, às vezes a gente tem que ensinar. Então a criança autista, a gente visa muito isso, deixar ele com uma autonomia. Por meio do quê? De brincadeiras, por meio da luta. E são crianças que não têm malícia, não têm maldade e têm muito amor. Então você se sente muito, muito, muito satisfeito. Porque a sensação de você ver uma criança autista que nem andava, conseguir dar um simples pulo, não tem preço. Você pode ter certeza, eles nunca vão esquecer disso. Hoje, com o ano do MPS, a gente teve um crescimento tão grande que, assim, eu não acreditei. Quando eu sentei para ver, cara, eu vou ter que fazer uma festa porque cresceu muito. Para mim foi um boom muito grande. Eu ainda estou tentando assimilar isso. E hoje, ver que eu consegui ajudar um número de pessoas tão grande, não só na saúde, mas na vida. Cada aluno que treina aqui sai com uma lição de vida, com uma visão diferente. Então você saber que você ajudou mais de 50 pessoas é muito gratificante. E você saber que essas 50 pessoas, quando você precisar contar com elas, vão estar do teu lado. É uma coisa fenomenal. Eu queria agradecer muito, porque quando eu cheguei aqui, eu estava num momento da minha vida que, você sabe, que estava bem difícil, bem complicado. E eu levo uma coisa que você me ensinou para a vida inteira. Quando a gente está no fundo do poço, a gente tem só que subir. E olha só o espaço que você conquistou através do seu esforço, da sua perseverança. Fez uma coisa inovadora em Guaxupé. E eu espero que você continue assim por muito tempo, ajudando cada vez mais as famílias de Guaxupé. Você só tem a ganhar, cara. Então você está de parabéns. Muito obrigada por deixar eu vir fazer aqui o treino. E naquela vez que eu cheguei, eu fiquei muito feliz, porque eu queria muito vir aqui fazer o treino com a minha mãe. Eu só tenho a te agradecer, porque desde quando eu cheguei aqui, você foi um super parceiro, sabe? Eu ganhei um professor, ganhei um irmão, para a vida mesmo, que para você precisar, nós estamos juntos aí sempre. Olha, o que é tão tarde de galo. É só o marco mesmo. Olha a coisa que tem que fazer. Vamos bater a par para eles. Parabéns para eles aqui. Ficam uns 500 anos fazendo esse treino aqui assim, com bastante alegria mesmo. Um abraço e beijo para todo mundo. Ficam uns 500 anos fazendo esse treino aqui.